Nossa equipe de reportagem está aqui no comando do 27º Batalhão para falar das ocorrências da cidade. Inclusive, a cidade de Rosário vem vivenciando um trauma, porque mais uma pessoa está desaparecida, no caso o Marcelo. E isso vem prejudicando muito o trabalho da polícia por conta das notícias falsas que vêm sendo vinculadas em grupos de WhatsApp, as famosas fake news. O comandante do 27º Batalhão dará mais informações sobre as ocorrências que vêm acontecendo na cidade e também como dificulta essas fake news no trabalho de vocês. Exatamente. A cidade de Rosário, nós temos tido poucas ocorrências violentas, são os crimes violentos que têm ocorrido pouco, até pela atuação da polícia militar também, mas infelizmente nós tivemos recentemente o desaparecimento de uma pessoa, tem um registro do desaparecimento de uma pessoa e exatamente por conta desse registro, desse desaparecimento, estão ocorrendo bastante fake news nos grupos sociais, muitas informações falsas e cada informação dessa que chega até nós, nós temos que checar, retirar uma viatura do local de policiamento para levar até normalmente na zona rural e isso tem prejudicado o trabalho da polícia militar. Então, diante disso, eu aproveito aqui a presença da imprensa para pedir às pessoas que evitem disseminar notícias falsas, até porque isso é crime, né? E que chequem a veracidade do fato antes de disseminar a informação, né? De colocar nas redes sociais, porque isso é importante, inclusive às vezes até prejudica a própria família, aquela pessoa que está desaparecida, porque causa uma falsa impressão da situação e até pode prejudicar mais com relação até à saúde. De repente alguém ali sofre de problemas cardíacos, recebe uma notícia dessa e acaba sofrendo mais ainda. Obrigada, comandante. Então, é necessário, antes de divulgar em qualquer grupo de WhatsApp, a verificação da notícia, né? Verificar se é verdadeira ou não, como o comandante falou, o principal prejudicado é o familiar, né? Dessa pessoa que está desaparecida. Então, é de suma importância verificar essa notícia antes de disseminá-las e, principalmente, alertar a população de que é crime, um crime que prejudica a saúde e também acaba prejudicando o trabalho da polícia militar. Com imagens de Dara Daniele, Arleth Kessler para a programação da TV Difusora.